salve salve meus amigos fazendo um teste aqui com aproveitando essa tarde de domingo aqui primeiramente mandar um abraço para todos os meus amigos aí em breve eu mando um abraço aí para cada amigo para cada canal deixei alguns de fora aí eu vou ter que repor isso aí porque tem que lembrar de todos os amigos aqui essa vareta é 1.8 né pipa lápis 60 projetada 1.8 aqui em cima 39 centímetros e aqui embaixo 36 centímetros de vareta 1.6 meio de bambu eu tinha postado um vídeo que eu falei que eu ia colocar que tem espaço aqui para colocar eu já medi com o paquinho para lá tá vendo fogo posso colocar aqui até 3.2 mas eu vou fazer com a 2.0 primeiro depois com a 3 depois com a 3.2 eu quero ver qual pipa que vai ficar melhor no alto agora eu colocando aqui 1.8 igual é para colocar e aqui 1.6 eu acho que com certeza uma pipa boa que a medida dela é essa mas acontece que se colocar 1.8 aqui ela vai ficar melhor ela vai ficar menos muxa muxa vai ficar um pouquinho mais pesada com certeza quanto mais grossa vareta mais peso tem né é indiscutível agora nós vamos fazer isso aqui então vai dar 39 né cadê a régua cadê a régua nós tem uma réguinha aqui de 50 olha aí a réguinha de 50 aqui ó ponta a ponta vai dar 36 né sem sobrar nada lá sem sobrar nada 36 na mosca mas acontece que essa daqui de cima ela é 39 o que vai dar 19,5 de centro ó 19,5 ela 20 19,5 vai sobrar aqui 1,5 aqui 1,5 aqui vai sobrar 1,5 aqui ó 1,5 aqui ó 1,5 aqui ó olha lá 1,5 e 1,5 pra amarrar a daqui fechada rente vai dar 34 36 vai dar 18 no meio vai sobrar um pra cada lado olha lá 18 cm no meio 18 combate 3,5 em comum 1,5 em çünkü 1,5 centímetros e 1 centímetro pra amarrar de cada ponto olha 35 36 1 e 1 1 1,5 e 1 1 1,5 e 1 needs e 1,5 vou cortar a vareta né voltinha mostrado aqui ó ó até 1 metro ela dá pra fazer ainda sobra muito ainda que vai sobrar estant aqui ainda né da sobra enquanto sobre 25 em nós vamos fazer uma vareta vai ser o suficiente marco aqui sem marcos 19 aqui corta depois de cortar a vareta pode cortar no meio mesmo 50 centímetros da lata e chega que mede a certas pontinha tanto que você quer que pode ser um e mail pode ser um né mesma coisa de baixo 36 18 aqui pode deixar um centímetro aqui um centímetro aqui aquela lá você deixa sobrar ali na ponta um centímetro também em baixo pode deixar sobrar um pontinho também de um centímetro aí depois você depois das marcações feita mar né igual a gente sabe agora já tem ela aqui pronta aqui acabei de amarrar adiantar o vídeo também deixa um biquinho aqui fica na forma e como certinho aqui fica bonita se ela fosse se ela fosse preta aqui já tinha até um modelo é como ficaria chica lei pretona dois detalhes brancos aqui são puxador do guarda-roupa acho que ela chique demais não é ideia né é isso aí se armação pronto agora tô com a fibra ali vermelha tô com uma firma fibra não uma vacina vermelha dessa aqui ó vai ficar chique vou colocar o resto que sobrou daquela outra pipa que eu fiz o menino já meteu mãozão aqui mas não achar ela aqui vou fazer depois eu vou ver se eu pôr 1.3 é 3.0 pra ver se fica melhor mas primeiro eu vou testar essa aqui no alto com certeza pode ser uma rabiola de 3 4 metros máximo é isso aí gente um like aí no vídeo aí muito obrigado quem não escreveu se inscreva onde que esse parceirão aqui que eu não deixo nenhum parceiro meu para trás não postou o vídeo eu tô ligado lá sininho ativado e vamos crescendo junto aí muito obrigado um abração jesus abençoe cada um de vocês boa tarde encerrando o vídeo aqui gente o material vinta tudo junto aí a canetinha para marcar e para cortar cortar as fibras eu acho com daqui tudo mais a pops olha um negão como é que está suja aí estar surgi pra caramba eu vou dar uma profissão bobal millennial né Amém.